O Guerreiro tentou ajeitar para o Moledo que estava no ataque. Edenilson tomou de dois, carregou, puxou o Inter. Chegou bem, Felipe Luiz. Não tem moleza para lado nenhum e vai ser assim na quarta-feira também. Everton pelo meio, o Nenrique pode bater para o gol, foi para o chão, pediu a falta. A sobra do Flamengo, aí o Nenrique tocou, a bola vai entrando. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Flamengo! Bruno Henrique é o nome dele! Ele brigou na primeira bola, caiu. O toque voltou para ele, você vai rever o lance. A enfiada do Everton, um dos raros momentos que teve espaço no Flamengo. Não sei nem se não houve falta dele na entrada do Cuesta, sobrou para ele. Olha, eu queria ver lateralmente esse lance. Sabe por quê? Tem que ter dois entre o jogador ali no fundo para não ser impedimento. Essa é das antigas. Atualmente anda cantando uma versão do canto do Liverpool, o time do Flamengo, mas essa é das antigas. E lá vem o Flamengo para o ataque. Bruno Henrique domina. Puxou o pé direito, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. É do Flamengo! É do Flamengo! Por isso é que o Tite quer ir na seleção brasileira. Por isso que ele está na seleção brasileira. E esses dois gols agora, e com o Tite aqui, mostra. Muita gente contestou uma possível convocação do Bruno Henrique, falando que ele não é um jogador de seleção. Não dá para saber. Ele vai jogar pela primeira vez na seleção nesses dois amistosos, se o Tite colocar. Mas no Flamengo e no Santos, ele merecia sim uma chance.